Boa noite. Passo Fundo terá dia de liberdade de impostos. O assunto foi debatido com entidades ligadas ao comércio. O principal objetivo é que esse projeto tenha um caráter educacional, cultural, para as pessoas, para os lojistas, enfim, para todo mundo, que é todo cidadão pagador de impostos, ou seja, todos nós. E nas reprises de 2017, você vai lembrar do projeto que deu mais visibilidade ao 180. O número é usado para denúncias de violência contra a mulher. O Disque 180 é um canal de comunicação direto para a população, para aquelas pessoas que presenciam violência e para aquelas que sofrem violência buscar o apoio, buscar os caminhos para fazer a denúncia. Em segurança nos coletivos urbanos, faltou reunião no Legislativo em julho do ano passado. Nós já estamos fazendo um trabalho mais efetivo, mais inteligente, e nos locais realmente estão ocorrendo essas ocorrências. Nós estamos afinando nossa conversa com a Polícia Civil, para que realmente a gente consiga prender essas pessoas. O vereador Luiz Miguel Chais deve retomar o pedido para o tombamento do pórtico da Roselândia. Porque são poucas coisas que restam ainda passando, estão se deteriorando. Passo Fundo terá o dia da liberdade de impostos. O assunto foi debatido com entidades ligadas ao comércio para, a partir deste ano, desenvolver algumas ações que irão conscientizar sobre o valor de determinados produtos. Quem tem os detalhes é o autor da proposta e presidente em exercício da Câmara, vereador Roberto Gabriel Tozon. O projeto foi baseado em cima de projetos de lei já apresentados também no Estado de Minas Gerais, aqui no próprio Estado do Rio Grande do Sul, onde o principal objetivo é que esse projeto tenha um caráter educacional, cultural para as pessoas, para os lojistas, enfim, para todo mundo, que é todo cidadão pagador de impostos, ou seja, todos nós. Via de regras, as pessoas sabem que o Brasil tem uma alta carga tributária, fala-se do imposto de renda, fala-se do imposto que as empresas pagam, dos impostos que a gente paga. Mas a gente acaba por esquecer daqueles impostos que vêm embutidos nos bens e consumo, nas coisas que a gente faz no dia a dia, quando você vai botar gasolina no seu carro, no produto que você compra, na roupa que você vai vestir, nesse tipo de coisa, que também tem incluído no preço uma alta carga tributária, podendo chegar até 80% do valor de cada produto, depende do segmento. Então a gente propôs hoje uma reunião com a CISA, com o CDL, e com também o CIN de lojas, para no dia 1º de junho desse ano, ou seja, no dia 1º de junho de todos os anos, começando a contar a partir desse, a gente possa fazer algum tipo de ação coletiva do poder público com essas entidades, onde o lojista vai poder dar em certa mercadoria, em certo produto, na aquisição de algum serviço, o desconto referente àquela alíquota de imposto, naquele dia, por exemplo. Eu sou um lojista de roupa, tenho uma loja de roupa, e no dia 1º de junho, tal modelo de camisa, eu vou vendê-la sem alíquota de imposto, ou seja, vou abater dela 30%, se for o caso, a alíquota do ICMS, enfim, do ISS, do imposto que for. O lojista escolhe, o empresário escolhe se quer aderir, se não quer aderir, e a melhor maneira é que ele pode entrar nessa campanha, sobre qual produto ele quer fazer, sobre quais condições. Tem casos até mesmo de concessionárias de veículos, em Minas Gerais aconteceu isso, que todos os clientes daquela marca, daquela concessionária, tiveram o direito de concorrer à compra de um veículo sem impostos. O veículo de R$ 47 mil passou a R$ 32 mil. Então, alguma dessas pessoas que foi sorteada, algum desses clientes foi sorteado, e teve a oportunidade de comprar um veículo com desconto enorme, referente a apenas impostos que incidem sobre aquele produto. Então, essa é a ideia que a gente quer fazer aqui em Passo Fundo, fomentar e que sozinho a gente não consegue. Os assaltos nos coletivos urbanos, registrados na metade do ano passado, mobilizaram lideranças do município. Na Câmara de Vereadores, uma reunião debateu ações para melhorar a segurança dos trabalhadores e de quem utiliza o transporte coletivo. Reveja. Os dados revelados pela Brigada Militar demonstram a gravidade vivida pela segurança do transporte público. Só no mês de junho, 18 assaltos a coletivos foram registrados em Passo Fundo. Conforme o presidente do CIN de URB, os servidores estão receosos e exigem que os poderes competentes efetivem ações preventivas de segurança. É os assaltos, a onda de assalto, a violência que está sendo praticada contra motoristas cobradores e o que a gente reivindica é isso, que a Brigada faça ações mais preventivas, aquela de abordagem nos ônibus para a identificação e, quando acontecer de prender os marginais, não expõe os cobradores, motoristas, na ordem de identificação, que preservem eles, que é o que está acontecendo, o risco. O que desencadeou essa nossa paralisação e esse movimento todo, na verdade, foi além da onda de assalto, foi que foi exposto um cobrador e um motorista perante o marginal e esse depois andava perseguindo eles, ameaçando. Então, a gente não quer isso. Além da segurança preventiva, nós queremos que na hora que prender o marginal não exponham nossos colegas, que preservem eles e que essas reuniões surtam efeito, que até o momento a gente já tem feito reunião para marcar outra reunião. Esperamos que, dessa vez, eles façam uma coisa para evitar que a gente venha a prejudicar toda uma população por falta de atitudes. Já para a Coleurbi, maior empresa prestadora do serviço em passo fundo, a parceria com os órgãos de segurança é uma das medidas que podem amenizar as ocorrências. De acordo com o gerente de tráfego, a empresa vem investindo em ações de proteção dos colaboradores e passageiros. Nós, como empresa, a gente toma todas as providências internas de apoio aos nossos colaboradores, tentando em treinamentos preventivos e também sempre quando há o assalto em ações também de apoio ao colaborador. Acompanhando o colaborador desde o momento do assalto até o momento do registro do BO e tudo mais. E também nesse momento agora onde se agravou esses números, a gente procura também fazer ações junto com o sindicato e com os órgãos de segurança pública para se amenizar essa situação. Então a gente vem conversando junto com a Brigada Militar, que a Brigada nos dá um apoio muito grande também, Polícia Civil, também tivemos recentemente uma conversa com o Judiciário. É o que cabe à empresa poder fazer, apelar esses órgãos que têm a responsabilidade de melhorar a segurança pública, poder dar um resultado melhor para o nosso colaborador. O reforço, segundo a Brigada Militar, será realizada pela corporação, que direcionará as operações para a segurança do transporte público. Conforme o comandante do terceiro RPMOM, os demais índices de violência no município estão controlados. É bom esclarecer para a comunidade que o roubo a coletivo urbano, o transporte público em Passo Fundo, é um dos índices. Os nossos outros índices estão controlados, mas o índice realmente de roubo a transporte público, ele vem durante o ano tendo um aumento. A Brigada Militar ficou preocupada nisso, nós já estamos fazendo um trabalho mais efetivo, mais inteligente, e nos locais realmente estão ocorrendo essas ocorrências. Nós estamos afinando nossa conversa com a Polícia Civil, para que realmente a gente consiga prender essas pessoas, e a gente está prendendo. A Brigada Militar já esse ano, até agora, já prendeu 125 foragidos. Deixo de falar as outras quantidades de prisões em flagrante. Então, muitas vezes, essas pessoas estão sendo presas, porém, em função, às vezes, de um código penal já defasado do que nós temos, essas pessoas acabam voltando a delinquir. O perfil dessas pessoas que fazem esse tipo de roubo, é um perfil de pessoas envolvidas com a drogadição, já tendo um histórico de violência, e muitas vezes, então, a Brigada tem a efetivez de prender essa pessoa, porém, em breve, ela está solta em função de um dispositivo penal. Entre os pontos considerados importantes para inibir a ação de assaltantes, a melhoria da iluminação pública foi citada pelo secretário Christian Tanz. Ele informou que o Executivo irá liderar uma ação conjunta para aperfeiçoar a iluminação próximo às paradas de ônibus. Nós vamos fazer uma ação coordenada, junto com a Brigada, e também com o apoio do sindicato, para que a gente consiga identificar aqueles pontos onde são mais críticos para a questão de segurança, onde tem maior número de assaltos, para que a gente consiga, então, fazer o reforço da iluminação nesses locais, para impedir ou ficar mais difícil, digamos assim, alguma ação desses vândalos ou desses meliantes. Então, a ideia é que, junto com a Brigada, e com o sindicato, e com as próprias empresas também, a gente identifique alguns pontos para que a gente possa, então, melhorar a iluminação, dobrar a iluminação, enfim, para melhorar essa situação de segurança. A longo prazo, o secretário cita que a licitação do novo transporte já prevê algumas ferramentas que qualificarão a segurança dos coletivos. Nós teremos, então, a implantação da bilhetagem eletrônica, que é um dos primeiros itens do edital, e também a questão do vídeo monitoramento dos ônibus. E também a questão de GPS, também, para que a gente faça uma gestão online da frota. Então, todas essas questões poderão facilitar e melhorar a questão de segurança também. A qualificação do sistema de transporte, de acordo com o vereador Márcio Patucci, é um dos pontos que poderá contribuir com a segurança nos coletivos. Ele informou que a Câmara se mobilizará para ampliar o sistema de vídeo monitoramento da cidade. O ano passado, nós já fizemos uma mobilização nesse sentido, foram um milhão de reais, o prefeito vetou aproximadamente 400 mil reais. Nós tivemos, então, 600 mil reais liberados no orçamento em 2017. Nós já começamos uma mobilização com os atuais vereadores para que no orçamento de 2018, no próximo ano, as emendas impositivas, elas possam superar esse valor de 600 mil reais, se aproximando de um milhão de reais, para que nós possamos, aí sim, concluir o projeto Guardião com a instalação de mais de 150 câmaras em Passos Fundos. O projeto Guardião, mencionado pelo vereador Márcio Patu, se contabilizou pouco mais de 2 milhões de reais através das emendas impositivas feitas ao orçamento municipal. Com relação ao número de roubos a coletivos urbanos, tivemos uma redução de 46%. Em 2016, foram 110 e em 2017, 51 ocorrências. E agora, nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida com outros destaques do mês de julho. Música 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 Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga para a gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga para a gente. Música Música O pórtico do complexo turístico da Roselândia pode ser tombado como patrimônio histórico e cultural do município. O projeto é do vereador Luiz Miguel Chais e será reapresentado neste ano. A proposta do parlamentar quer garantir a manutenção do pórtico do complexo turístico da Roselândia, que possui uma área com mais de 200 hectares, abrangendo clubes, CTGs, cartódromo, escola de equitação e parque de rodeios. A intenção de Luiz Miguel Chais é manter a herança histórica e cultural do pórtico, que, segundo ele, representa a nossa cidade. O pórtico da Roselândia e como outros locais também turísticos de Passo Fundo, a estátua do Teixeirinha, o pórtico, a nossa cuia, a nossa bota lá do rodeio e outros lugares, eles têm que ser tombados porque são poucas coisas que restam ainda em Passo Fundo, estão se deteriorando, a Secretaria de Cultura não tem dado a atenção necessária para esses bens e com isso nós estamos tornando como patrimônio histórico do município para que o município dê uma atenção melhor de conservação e com isso revigore cada vez mais o turismo na nossa cidade. Como uma das preocupações do vereador Evandro Meirelles é o tradicionalismo, o parlamentar também defende o tombamento do pórtico. Segundo ele, hoje o local é ponto de referência. Defendemos esse projeto do nosso colega Miguel Chais por ser um ponto de referência, um marco para a cidade de Passo Fundo, para quem vem prestigiar os rodeios de Passo Fundo, quem vem também visitar o complexo turístico da Rosalândia, então nós temos hoje lá uma cuia e uma chaleira, então nós temos que tombar, nós que somos de uma cidade que cultua a tradição do nosso Rio Grande, nós temos ícones da história, da nossa cultura, um exemplo é o cantor Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha, então acho que esse projeto está vindo muito bem e eu acho que nós devemos tombar porque esse será um marco para a nossa cidade. O vereador Ronaldo Rosa, que pede a retirada de um monumento na Avenida Brasil, também é a favor do tombamento. O parlamentar afirma que o pórtico da Rosalândia, diferente da Caravela, faz referência à nossa cidade. Eu sou totalmente favorável de que esse pórtico da Rosalândia seja retornado ao patrimônio público municipal, ou seja, à administração municipal, que sim, daí poderá fazer investimento, que hoje mesmo que o município quisesse fazer algum investimento lá para melhorar, a gente sabe que aquela situação lá está bastante ruim, deteriorado e já passou por situações até piores, o município não poderia fazer sem a autorização dessa associação que é quem tem o direito. Então, a população que nos assiste sabe bem que nós temos a fama de ser uma das cidades, já fomos, quem sabe, a mais gaúcha do estado do Rio Grande do Sul, mas se não somos a mais, somos uma das mais gaúchas cidades do Rio Grande do Sul e aquele monumento lá faz referência, então, a esse título que Passo Fundo ostenta, diferente do monumento da Caravela, que embora seja um monumento em homenagem aos 500 anos de descobrimento do Brasil, mas diretamente relacionado com a nossa cidade, com a nossa história, com o nosso município, não tem tanta ligação, assim, uma vez que os portugueses quando descobriram o Brasil não passaram nem de longe aqui para o Passo Fundo. Passo Fundo está entre os municípios gaúchos com os mais elevados índices de violência contra a mulher. Pensando nisso, em julho do ano passado, o vereador Alex Necker apresentou um projeto de lei para dar mais visibilidade aos 180. O número é usado para o recebimento de denúncias. Dados da Delegacia Especializada da Mulher de Passo Fundo revelam que apenas no primeiro trimestre deste ano foram registradas 438 ocorrências. Apesar de oficial, o número pode ser ainda maior, já que muitas vítimas não buscam ajuda. Por isso, o vereador Alex Necker quer ampliar a informação sobre o Disque Denúncia. O projeto de lei do parlamentar pede que o número 180 seja exposto em diferentes pontos da cidade. A luta contra a violência contra a mulher tem que ser uma luta diária. E nós vemos há muito tempo, nós que eu digo, os governos, a sociedade civil, ela vem construindo um conjunto de situações para que nós possamos efetivamente combater esse tipo de violência. O Disque 180 é um canal de comunicação direto para a população, para aquelas pessoas que presenciam violência e para aquelas que sofrem violência buscar o apoio, buscar os caminhos para fazer a denúncia. Como tu mesmo disse, no primeiro trimestre deste ano, só em Passo Fundo, nós tivemos um registro de 438 ocorrências das mais variadas tipos de violência contra a mulher. Então, é fundamental que nós possamos divulgar ainda mais os canais de acesso para que as pessoas que necessitam de auxílio ou precisam e devem denunciar esse tipo de violência possam fazê-lo. Então, a nossa ideia é que nós possamos disponibilizar nos locais, nos mais variados locais da cidade, em especial nos estabelecimentos comerciais, bancários, boates e todos os locais, um aviso visível para que a população comece a visualizar o 180 e possa fazer essa denúncia. O Disque 180 é uma plataforma nacional usada para o atendimento de vítimas de agressões, abusos, ameaças ou tentativas de feminicídios. O canal também orienta a mulher sobre o contato com órgãos de segurança, delegacias e casas de apoio. Quando a pessoa sofre uma violência, na maioria das vezes, ela não sabe a quem recorrer. Ela, talvez, num primeiro momento, ela nem sente que está sendo violentada. Então, a divulgação desse canal, que é um canal que tem a capacidade de acionar o conjunto de situações, o conjunto de estruturas que estão disponíveis para dar o apoio necessário à mulher vítima da violência, é fundamental. Então, o nosso objetivo, o nosso projeto, é que nós possamos divulgar mais o acesso a esse canal importante e que nós possamos seguir na aplicação de políticas públicas que visam valorizar essa luta, que é uma luta extremamente importante. Em Passo Fundo, nós já fizemos várias ações que têm o objetivo aproximar mais a mulher da melhoria da qualidade de vida, o Centro de Referência à Saúde da Mulher, a Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência. Então, acho que isso se soma como mais uma iniciativa que nós possamos contribuir com a população de Passo Fundo, em especial com a mulher. O projeto que obriga à fixação de avisos com o número do Disque Denúncia foi aprovado por unanimidade na sessão plenária do dia 22 de novembro. Uma boa noite e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho